Mlami da coche vira de Anugumde Wani jeseitaka pele de Anugumde Wani jeseitaka tewele anzonvão tuarani Wani jeseitaka tewele anzonvão tu Ol eternity It 귀 microwave cia Mlami naka tewele anzonvão tommo asoteatriano se傾it 상jestracial, eu te! porque eu não sou um peito eu fiz uma peito e eu não fiz um peito se tranquila, ele não pode ter mas antes de agora eu esperava que o que eu tenho eu pensar a uma coisa que eu tenho para quando estávamos eu penso que fique quieto porque eu entendi e eu não tenho certeza que o que o que é eu é me engano quando você tem certeza o que eu estou fazendo Nós somos a pessoa que dizemos. Você quer dizer, como ela está, nós somos a pessoa que está aqui e não é aqui. Então, se você quer dizer, se você quer dizer, você quer dizer, eu quero dizer, eu sei. Eu sou quem é do meu ponto, eu não amei do meu ponto. Meus da sua filha. É mesmo que eu estou dizendo. porque saber mais também. Nós não estamos fazendo uns porque a gente quer fazer algo. A gente está fazendo isso. Nós estamos fazendo isso. Nós temos que saber sobre isso. Vai ver como há uma carta, hoje nesse momento. Já está aqui, O que eles estão fazendo isso? as experts é estudar sua especialidade. Eles têm medo de aisner mundo muito gerente, como pior é que combina com os Joorto. Se берem algumas fundações dos čas superior emparecados. Se sentem com tudo, pelo menos é mais solos. E vamos lá dev belas, port behöverelar outras condições como não é m?」 Estão fazendo uma escolha e não acompanha familiares. que as homens e eu irá vir que quem vai vir e irá vir que eles serão assim. Mas eles não podem vir para onde se torne. Eles não podem vir. Eles negraram que seja prontos, mas eles não podiam vir que eles... Mas eles não podem vir por um sangue. Eles não podem vir. Eles não podem vir. Hoje eles não podem vir. A primeira, é que as pessoas falam, não ficam que são tão importantes, mas algunsiam que alcançam outros uns com a gente... Os professores vão que se torne à volta. Porém, remove as pessoas que foram lidas com uma cultura. Quando eles estavam sucksas, sendo que eles me ajudam. Eles estão com os que eles me ajudaram. Eles moram até os que eles me ajudaram. Eles também estavam com as pessoas, eles se tornam. Eles podem partir de lá, eles vão ficar aqui. E e aí, tatu nós, sato nós, e aí, e aí, vou me mostrar para você. O que é que você quer que você se tome, o sato nós punha. Eu vou continuar com você, o que é que você quer que você se tome, sato nós punha. E aí, eu devo ser tão importante, e a sato, a deliê, o a bloco, o a doc-boc, o a liê lá, na lua, no fogo, e eu a sato. Eu chamo de cabeçaали de perder a Fuck 1. Por isso mesmo, eles filmam. Eu chamo de cabeça agora e Joseph. Economic que eles participavam de nós, eles estão fazendo isso. Eles me assistem não. Eles vão fazer isso. Eles me assistem não. Eles vão fazer isso. Eles vão fazer isso. Eles vão fazer isso. Isso é um problema. E o mundo vai fazer isso. Eles vão fazer isso. Isso é um problema. Amém. Vamos hoje dizer que Bacchó foi que vamos dar a casa. Drões são sometimes que o mundo não é de e�. Ele não se envolve. Não pode ser morto ou não, isso aí é uma torta. Muito obrigado. Vamos além de ser morto ou não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá de e pêta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estamos aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu já encontrei um homem que estávamos a vida de Deus. Está em bebê de coco! Se inscreva no canal e ainda não assistia. iativa Beleza E se inscreva no canal. A senhora está no canal. E se inscreva no canal. Ela da tatu matcharlo Evil no recheche O tatu matchourho Evil no recheche Satu matchourho Evil no recheche Incésiazione Não, eleva sua fama O dia da capa withthree muitos anos Quando essa hoc boa 日ática comum em termos mal mesmo do caso e assim também nos garantia. À chamada de mamãe, a definição de mamães e coág. A chamada de mamães, e as pessoas, eu tenho que ver, eu tenho que ver aquela que eu tenho. Eu tenho que ver com ela. Eu tenho que ver com ela, E aí E aí que os meus irmãos estão dizendo, que os amigos estão rodando. Eles se nos ajudam de fazer uma assistência. Eles estão dividindo um exemplo que eles estão. Quando eles falam, eles começam a ouvir eles uns, e eles estão sendo fechados. Eles vão ser fechados. Eles vão dizer que eles metem o Leitdo, mas eles não começam a ouvir eles todos são fechados. Eles vão dizer que eles não têm ouvido eles. Isso éqijar. Nós precisamos. Porque nós temos mais para os queelpunar e quelim. Canto não tem mais tantas barras onde a gente não tem nem dizem. Não está dizendo, Este é o que você tenta fazer isso. Este é o que temos mostrado. Aí se vê. Nós gostamos. E aí, vamos lá, vamos lá. Eu e quando passarias e quando falasse ele. Eu e o garoto de Mola estão em укasos de생as. Estava em communist, tem que ficar no queitada?! Porque eu tenho que ter que ser feliz com riscos. Eu acho quechinamente, um dos anos que euairia te deixar então subindo não, mas que infantiles estão ficando em casa. Mas o governo antes acordou de ser jovem com a d olarak sal. Então vamos lá. O que é o que é o que é? E se torna a ele, no quanto não faz para viver, é? A gente não precisa falar do que há. Nesse dia toda a história há de maisaisseur, e é que isso tratava com essa palestra com uma coisa. Mano, a gente já sabe qual a coisa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós não vamos lá para ver o que o que é um homem que dá. Nós vamos lá. Essa é a sensação de ser fecha. E sem falta de bênção. Eles não sabem. 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 Só que eles não sabem. Depois da tra, eles não sabem. E aí, o que é isso? O que é isso? Não é como qualquer mulher que a vivra, nessa vida tem quando eu morrer e quando eu morrer, eu comiço os nomes, porque a família que eu morrer e quando eu morrer, a vida returns todos os dias. Então eu continue a me ver porque estamos aqui e o forneco a uma chance. Que é isso que você sempre faz pra você? Eu não vou pôr-te, como eu estava na unha, porque eu não tinha que dormir, porque eu estava a curruta com sua mulher. Quando eu estava nos traídos, eu vi uma parte de casa em casa e vamos. Eu estava vendo que ela estavaềnada e chegava. Eu vi escutei nisso, o que eu ia pôr, Um dos tempos que eles recebiam. O que é que eles feriam um dos tempos? Mas um dos tempos que vão se ver no interior. E num dia do trono da cidade. Eles não vão dizer isso, mas eles estão em casa, porque quando o trono, eles estão lá para fazer um volanteiro, eles estão lá dizer isso. Eles estão o vosso que eles estão aqui. E eles estão lá atrasados, eles estão lá atrasados, eles estão lá atrasados e atrasados. A testa deus. Eles estão lá atrasados, mas eles estão aqui. Outro Mas, quando o caso era antes de ser ela, o que diz que as pessoas estavam falando de coisas era que estavam mal assim. Mas nem eles eram que estavam mal. Eles eram que estavam mal. Porque eles estavam mal e também eram mal. Mas eles eram ali e de igreja de tudo. Quando eles estavam bem. Eles eram povos e eles estavam bem mortos. Eles estavam ficando então. Temos que os apoiadores, os apoiadores e outros os apoiadores, Em과. Até mais. Portamento em 2 milhões de reais de 10 milhões aqui. Os egípcios em 3 milhões em 0. Portanto, quando o alérgico fica falando, ele vai chegar a acordo com o quão se lula e vai chegar. Em vez de dizer que a gente tem Quando o alérgico está chegando. Por que os seus olhos estão chegando, nos olhos de a minha casa estava chegando a bairros, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. O que ele achou a eles se esbrou lá. O que ele achou o que ele acha. Ele tinha que fazer o que ele tem. Ele chalhou aqui. Ele disse que quando ele fez aquele que ele fez, ele senti um namorado. Ele senti um estando fazendo o meu cara. O que se fosse ficar em casa dele. O meu cara, ele pôs. Nos campos. Você não vai fazer um espelho deatteiro. Eu tive que ter que fazer um sangue. O meu cara, ele não a trateu. Isso é um sonido. e a vida, que é a gente de um coração, que não é a vida, mas não tem que ser um coração, mas não tem que ser controlado. Então a vida, que ele não vai ser越ando cada vez mais a vida, mas não é a vida, mas já não tem que ser controlado. Mas Alan Tom falla aqui, e eles não ficam a cacau, que não se transforma à vida, que não se transforma à vida, Apa que seja o universo, a gente vai comer forever. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá em um pouco de nós. Vamos lá vamos lá. Nos vídeos são só que nós dissemos, que nós deixamos de ver se pode começar a falar. Nós já estamos vendo. Nós já estamos vendo, que nós estamos vendo a nossa grande experiência. O meu nome é 06264436. O meu nome é 06264436 como este. 096 92 05 13 O meu nome é 06264436. Como é que eu precisava dizer, eu tinha a sua sua cara. Eu estava trabalhando comigo, meu nome é pessoal. Eu sou edificado, porque eu era achante. Aí eu estava procurando. Eu estou pegando aqui. Eu estavaogiando aqui. e essas pessoas realmente têm ainda como elas era ok mas emags lá nos dí from vine even agora eles nos personne todos o E aí, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver.